Televisão de 50 polegadas, resolução 4K por apenas 179 dólares, um desconte de 320 dólares. Mas espera, você tem que ir na loja para comprar? Fala galera, sejam bem vindos, amanhã é a famosa Black Friday aqui nos Estados Unidos. A Black Friday é sempre depois do dia de ação de graças, um feriado muito importante para os americanos aqui. Bom, como vocês viram no começo do vídeo, os preços são absurdos. Televisão de 50 polegadas, resolução 4K por apenas 180 dólares, um desconto de 320 dólares. Absurdo, preço muito bom, mas você tem que ir na loja para comprar e a quantidade é bem limitada. Eu não compro jornal, mas peguei esse aí para mostrar para vocês como é grande a quantidade de anúncios. Normalmente o jornal é menos da metade disso aí. Olha que absurda a quantidade de anúncios que você recebe. Mas vamos lá, peguei esse vídeo aí para mostrar uma das ofertas, uma das melhores ofertas aí da Black Friday. Vamos lá! Para quem gosta de videogame, aí está o Playstation 4, apenas 200 dólares. Jogos são muito mais baratos também, 15, 25, 30, 35, por aí vai. Geralmente são 60 dólares quando são lançados. Aí também tem o iPhone básico, somente 100 dólares. É básico, mas também por 100 dólares vale a pena, na verdade. Ah, e antes que eu esqueça, apesar da Black Friday ser amanhã, muitas lojas como a Walmart e a Target estão começando a lançar as promoções na quinta-feira. Geralmente as lojas fecham nesse feriado, mas essas lojas estão começando a fazer isso mais cedo e abrindo as portas na quinta-feira. Praticamente todas as lojas, empresas, concessionárias, serviços usam esse feriado para dar descontos muito bons para os clientes. Claro que não vai ser tudo, mas você pode achar facilmente vários produtos com um preço muito abaixo do normal. Olha só os pneus de carro, 44 dólares por um pneu. É um preço muito bom. Celular por 40 dólares. Não é um celular top de linha, mas é muito bom, por apenas 40 dólares. Dá uma olhada no preço do aspirador. Muito, muito em conta. Tem cobertor, toalha, lençol, mala. Tudo que você pode imaginar está à venda. Olha só a bicicleta para criançada. Pijamas bacanas. Mas agora dá uma olhada nessa promoção. 4 eletrodomésticos. Uma geladeira, micro-ondas, fogão e um lava-pratos por apenas 800 dólares. E isso fazem a entrega gratuitamente. Não paga nada para entregar na sua casa e instalar o produto. E as promoções não são só os preços. Muitas lojas oferecem financiamento sem juros. Nessa loja aí, se você gastar mais de mil dólares, você pode financiar por 30 meses. Se for de 200 até mil, você pode financiar por 12 meses. Olha só, essa máquina de lavar e secar aí do lado direito. Os dois juntos somente 300 dólares. Muito, muito em conta esses preços aí. Vale muito a pena. Poltrona, sofá, mesa, cadeira. O que você pode imaginar está em promoção. Aí, para quem gosta de armas, dá uma sacada nisso aí. Muito, muito legal. Ano que vem, eu com certeza vou comprar uma. Ainda não decidi qual. Então, preços são bons, bacanas? O que vocês acharam? Você sairia na Black Friday para fazer as compras? E o que você compraria? Algo que chamou a atenção em particular? Põe aí nos comentários o que vocês acharam. E aí, a gente vai conversando. Falou? Bom, eu tenho que ir lá descansar. Porque amanhã eu vou ter que trabalhar e aguentar isso aí. Um monte de gente indo à loucura fazendo compra. Falou, galera. Até mais. E fiquem com Deus. E aí, a gente vai ver o que você acharam. Pública, hein! E aí, a gente vai ver o que você acharam. Tchau, tchau.